Oi, lindonas! Tudo certinho? Espero que sim! Então, hoje nós vamos fazer a resenha de todas as minhas sombras da Mary Kay. Eu amo as sombras da Mary Kay, isso é fato. Os batons também. Bem, então eu resolvi falar pra vocês sobre as sombras. O batom que eu tô usando, esse lindo, maravilhoso, é esse daqui na cor Guava Punch. Eu não sei se vai dar pra vocês lerem. Guava Punch. E ele é aquele batom líquido, ó. Ele é assim. Tá? Ó. Então é esse daqui. Linda. Que eu tô usando. Tá? Ele não é cintilante. Ele é mate, mas ele é brilhoso. Tá? É batom líquido. Então, esse é lindo, né? E aí, eu vou falar pra vocês sobre as minhas sombras unitárias da Mary Kay. Tá? Antes de eu começar pelas sombras, eu vou mostrar esse quartetinho que eu tenho da Mary Kay. Ó, que coisa linda. Ó, ele vem com a esponjinha. Esse daqui foi edição limitada. Só queria mostrar pra vocês que ele é lindo, 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 lindo. Ó. Tá? E ele vem no estonjinho e vem um pincelzinho também, ó. Mary Kay. Certo? E agora eu vou começar nas sombras. Pra quem não conhece as sombras da Mary Kay, elas são super pigmentadas. Duram muito e é de excelente qualidade, minha gente, tá? Então, procure uma consultora da minha, que é a Nancy. Um beijo, Nancy. Eu amei o que você me mandou. O batom é lindo, 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 lindo. Então, quem quiser, eu vou deixar o e-mail dela aqui. Vocês mandam o e-mail pra ela e o Facebook dela também. Primeiro que eu vou começar é a Expresso. Ó. A Expresso, tá? A Expresso, ela é um marrom. Eu vou fazer o swatch aqui. Ó, ela é assim. Gente, não repara na minha unha, porque ela está uma belezinha, né? Então, só pra vocês verem, ó. Tá? Ela é super pigmentada. Essa é a Expresso. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Pra me ajudar a limpar o dedo. Agora, é a Silk Caramel. Tá? Ó. Silk Caramel. E ela é uma corzinha pra transição que todo mundo deveria ter. Ó. Silk Caramel. Ai. Ela é assim. Vou fazer o swatch já. Tá? Ó. Vou colocar bem do ladinho dela. Essa aqui é a Caramel. Tenho a Witch Lily. Assim. Ai, tomara que esteja focando. Porque ele é um branco lindo. Não é cintilante, tá, minha gente? Então, vou colocar aqui. E olha a pigmentação. Coisa mais linda, né? Ó. Certo? Agora, é a Esmeralde. Ó. Esmeralde. Esmeralde. Ela só não quebra não, tá, minha gente? Elas são... Gente, olha que verde. É que esse aqui é bem cintilante. Ó. Esse verde. É lindo, minha gente? Espetáculo. A próxima é a Resenute. Resenute. Gente, eu não sei falar não, hein? Tá? Só mesmo pra mostrar. Eu amo, 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 amo essa sombra. Tá? Ela é um marronzinho assim, bem nada. Coloca aqui. Ó. Essa. A próxima é Lavender Fog. Tá? E eu também... Estou amando fazer o côncavo roxinho, sabe? E ela é um roxinho lindo, ó. Vou por aqui. Olha só que lindo. Ela é um roxinho bem em tudo, né? É. Lindo, lindo. A próxima é a Dusty Lillac. Que ela aparece muito com o brilhinho que a Alice Salazar agora lançou. Esse aqui é um roxo. E ele tem... Ai, minha gente. Não sei explicar. Ele tem um roxo meio azulado. É lindo. Tipo um cromo, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Assim. Você tirou a roupa? A calça. A calça. A próxima é a famosa Cinnabar. Pra quem não conhece, essa é a Cinnabar. Vou fazer o swatch dela. Gente, ela é hiper super pigmentada, ó. Por aqui em cima. Ó. Tá? Cinnabar. E a próxima... Eu dei uma limpadinha aqui no braço pra ficar melhor. Porque eu acho que aqui vai dar pra vocês verem. A próxima é a íris. Eu não tô mostrando porque eu não sei se vai dar pra focar, gente, o nome. Então, eu só vou mostrar a corzinha delas, ó. Tá? É um roxo que é, assim, um espetáculo. Ó. Aqui. Tá? Esse é íris. Lindo, né, minha gente? A próxima é a Raizinho. Que vocês... Tão vendo que eu gosto dessas cores, assim, roxinha, né, e tal. Marrom. Ai, ai, ai. E aí, vou por aqui. Olha que coisa linda, minha gente. Tá? A próxima que eu tenho é a Sweet Cream. Que eu amo também. Ela é uma corzinha bem nudezinha pra iluminar. Abaixo da sobrancelha. Ela é linda. E, gente, a pigmentação é demais, né? Essa daqui também não é tanto, assim, mas... Ó. É um clarinho, né? É ótimo. A próxima é a Precious Pink. Precious Pink. E olha, gente. Se não é linda. Ó. Aí eu vou fazer o swatch aqui. Ela é tipo um rosadinho. Sei lá. É lindo. Ó. Olha, minha gente. Não é lindo? Esse rosa. Que é lindo. Deixa eu limpar. A próxima é a Black Peer. Que é uma prata, ó. Tá vendo? Era um cinza puxado pro prato. Olha a pigmentação. Ó. Gente, olha a pigmentação disso aqui. Até parece que eu passei primer na mão. Mas não é. A próxima tá acabando também, gente. A próxima é a Carbon, ó. É a preta super, 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 hiper, mega preta. Que eu vou só colocar, ó. Só vou triscar, minha gente. Olha aqui que ele faz. E eu vou pôr aqui. Ó. Essa é a Carbon. Tá? Próxima é a Grafite. Que é um marrom, assim. Não é grafite, não, gente. É granite. Falei errado. Tá? E ela é um marrom. Ela já tá bem gasta, como vocês podem ver. Porque eu amo ela. Ó. Eu uso ela no dia a dia. Fica lindo. E faço um cantinho, um vezinho, uma barra. Preto. Fica lindo. Essa. E pra finalizar... Gente. Olha, eu tô esfregando, hein, minha gente. E ela é difícil de sair. E pra finalizar, a Crystal Line. Que é essa branquinha. Pra fazer o cantinho interno da lágrima. É a coisa mais linda, minha gente. Olha isso. Ó a pigmentação. E é simplesmente essa sombra. Linda. Crystal Line. Coisa mais rica, minha gente. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Adiciona nos favoritos. Não se esqueça. Eu vou deixar o e-mail da minha consultora. Nancy, Nancy. Um beijo. Muito obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.